salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo olha aqui que o cauei está aprontando com uma copa do pedro vamos ver com ele que está fazendo essa pop aqui o cauei que está acontecendo com a pop aí está tudo modificado agora fala pra nós aí pedreiro já ficou com medo já antes nós vamos cair é mesmo como já aconteceu um monte de coisa já o neguinho já o pessoal estava oferecendo um valor para ele na ml aí assim eu não podia vender a moto não podia vender nada no motor meu também que o pedro queria comprar porque tinha o bololô né só dei bololô das motos o pessoal queria comprar as peças minhas o neguinho é a minha moto está desmontada no talito só para montar não tive tempo de montar ainda o neguinho fiquei sabendo que ele mandou a mel embora para ver que buscou oferecer dinheiro 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 para o bicho e não aguentou não e o pedrão está comprando o seu motor da bici pedro comprou o motor da bici agora eu peguei essas carcaças aqui pegar uma carcaça só só para adaptar o motor rapaz que fala pagar então como que vai ser esse projeto aqui é na verdade não sei não sabe ainda hoje como eu quero fazer ele fazer assim o motor nesse ângulo aqui e nessa altura porém aqui vai pegar a tampa vai pegar a tampa e o carburador eu queria colocar ele aqui dentro aqui ó dentro escondidinho queria cortar esse pedaço aqui ó aqui e aqui ó e o pedro não deixa fazer isso não o que eu quiser então meteu o pau cortar esse problema é fazer ficar firme depois cortar ele eu vou tirar uma área mole é nada será que ele sai correndo o motor da moto rapaziada então vocês estão vendo ela vai pegar a pop 110 do pedro e colocar o motor de 150 a reta aqui ó o motor vai ficar reto aqui dentro entendi o cabrador vai ficar aí dentro isso a bateria vai arrumar outro lugar pela cor é vou ter que fazer um corte aqui ó um corte aqui um reforço já depois né o motor aqui não tá centralizado né não só encaixei ele aqui só para ver a altura que eu tenho que deixar ele e o ângulo que eu quero entendi certo rapaziada então essa aqui é a pop do pedro 110 é a gente ia montar uma parte de cima de 150 no motor da pop só que não deu certo por causa da posição da corrente comando né a carcaça de pop é mais estreita né não deu certo rapaziada só que tem 18 milímetros de deslocamento da corrente de diferença aí não deu certo então aí o pedro falou então vamos meter o motor 150 que a ue vende o motor do bololô aí vendeu a ml então rapaziada não vai ter mais o bololô por enquanto até os caras arrumar a moto mas aí dá pra lá fazer o negócio do carro mas faz o bololô na verdade não sai no carro chama vai no carro vai no carro vai no carro vai pegar o nosso motor lá e montar cada um motor nosso aí a coisa monta o bololô mais da hora ainda é pode ser então demorou então rapaziada ó então é esse vai ser o projeto da pop do pedro vai ser o motor 150 e tentar encaixar esse motor aqui mas já mostra para o pessoal já como vai ficar aqui você vai cortar já vou deixar o motor encaixado no lugar nesse vídeo caralho então pega a lixadeira lá para ele pega a lixadeira lá pega a lixadeira que eu vou filmar agora é o vídeo não vai ter corte não pra nego não falar que vai estar de nhenhen que os caras estavam já tá falando muito e mostrando um pouco vamos ver aqui rapaziada vai meter a achar lá pô no roupão dele ó põe o roupômetro aí motor de 150 na pop 110 mano rapaziada o motor do mais vocês viram já tá adaptado a gente não deu tempo de terminar aqui ainda falta passar chicote tirar um parafuso aqui da tampa ali que quebrou lá dentro certo mas o motor já tá adaptado certo já bonitinho já tá tudo filé do boi motor do riva também está pronta modo a moto aqui ó riva do retífica riva 500 está pronta também é domingo vai sair o vídeo do primeiro rolê na rua com ela viu rapaziada domingão primeiro vídeo aí primeiro rolê dela na rua vamos para o que interessa aqui que é a copa do predo aí rapaziada o caúi está marcando aqui onde vai cortar aqui acendo ó se o dono deixou mas quem é nós que falou falar não né o corre acabou de riscar aqui ó onde vai pegar a tampa de válvula você vai cortar aí você vai fazer um bilão que você vai fazer você vai cortar esse pedaço eu vou reforçar ele assim e assim e lá por aí não dá para mudar o ângulo lá não dá né para cortar tipo cortar aqui assim eu queria mesmo era eliminar aqui ó pô mas eu não tive não consegui imaginar nada ainda até agora então eu vou não dá para jogar isso aqui mais para cima assim não dá né soldar aqui assim ó esse cano vem mais aqui em cima não dá né dá fazer tipo assim fazer igual da bis né assim soldar isso aqui mais pra cima vai ter que alongar isso aqui também né não você deu uma ideia boa agora vai ser um trampo de doido aqui mano você deu uma ideia boa agora faz tipo aqui assim ó aquele quadro por dentro da carenagem não é fácil fazer qualquer coisa é por dentro da carenagem atrás do quadro aqui ó até... ah não já sei já eu comprei esses tubos aqui ó ah né pode fazer com isso que tubo que é esse? tubo do que é esse aí? ah sei lá eu comprei ele no ferro velho eu comprei no ferro velho no shopping? no shopping mas vai meter ele cheia dele então ou não? só que antes de eu meter ele cheia dele tem que travar ela para eu não paca aí e perder tudo as medidas aí depois eu não acho que nunca mais então vai então trava ela aí mas você vai arrancar fora então mesmo ou vai fazer só o bilongo aqui que você vai querer fazer? ó acho que primeiro eu vou fazer só aqui para ver como é que vai ficar fazer só aqui é se não der certo nós corta fora e depois eu ligo daqui aqui assim entendi então mete a lixadeira aí para nós ver então deixa a ver que a galera gosta de ver o fogo gosta de ver o... o pau caiu a madeira rapaziada vamos ficar meio de longe aqui que agora o negócio vai sair fogo fi ó já pegou a lixadeira aqui ó não cai ó olha aqui como que ficou a pop toda desmontada rapaziada misericórdia olha só você tá doido o pedrão nem sabe ainda o pedrão nem sabe? deu início não né ele tá com vontade com saudade da moto e tal mas... né? é rapaziada a gente tem que terminar esse projeto aqui então a gente tá finalizando ali o do Mike estamos praticamente finalizados já arriba isso aí ó é é tira o thinner daí senão vai explodir o thinner rapaziada olha pum não vem mais nada é 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 Pisei na tomada ai cabrinha? Pisei na tomada e desligou rapaziada Pisei na tomada ai cabrinha? Pisei na tomada ai cabrinha? Yes, oh, 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 oh And um, oh, 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 oh-oh, oh-oh, oh, oh, oh oh, oh Put me away, let me away Now all I'm sad, all I'm sad, baby Put me away, put me away, yeah Eu acho que de verdade, eu acho que o Pedro achou que nós não ía ter coragem de fazer Eu falei pra ele que eu não tinha dó, ele falou que não tem problema Ainda bem que ele vai ver no vídeo e vai chorar, mano Ele vai chorar no vídeo, rapaziada Sabe que ano que é essa moto? Sabe que ano que é essa moto? 2018 2018 Popzinho 2018, rapaziada, olha aí Pedrão, nós estamos tratando ela com carinho É isso aí, Pedrão Eu e o meu amigo Marcelo Olha lá, olha lá, Pedrão Misericórdia, agora o cara morre do coração Olha aí, Pedrão Olha aí, rapaziada, olha Eita miséria, olha aqui com a pop, galera Cortou tudo o quadro da jumenta Olha como é que eu não cortei Tá fortão mesmo, hein, Cauê Vai, bota aí, bota aí pra nós ver Eita bicho forte Olha aí, rapaziada E aí, Cauê, põe o negócio pra nós ver com que ela ficar Aqui embaixo fica certinho É o quarto aqui, né Nossa, deu uma escariada aí já E aí, vai ser assim mesmo, Cauê? Ó Vai ser assim mesmo? É, mano Pega uma tampa de válvula, Dani Pra nós ver Ô, Dani, ô Por que você não pega uma tampa de válvula pra nós, mano? Deixa eu desligar esse ventilador aqui, rapaziada O ventilador vai tá fazendo barulho de vento aqui, mano Que bagulho Vamos ver esse ventilador de vento Não sei como desliga esse ventilador não, rapaziada Vai ficar com barulho de vento mesmo Só pra ver mais ou menos aqui, ó Como tá ficando o projeto aqui, ó Ó Aqui atrás já encaixou certinho, rapaziada Tá vendo, ó Já bateu o parafuso de baixo O de cima aqui, você vai fazer um suporte aqui? Como que vai ser? Ou vai ser vindo daqui? Então, agora eu vou Fazer uma ligadura Você vai vir daqui, né? Vim daqui, né? Vou fazer uma ligadura aqui, ó Uma ligadura Aqui, outra ligadura aqui Certo Depois eu vou ter que fazer um Alguma coisa ligando aqui, assim, ó Pra poder prender isso Prender a frente, né? Pra ela poder Você vai arrancar tudo daqui, né, ó Coloca a tampa aí pra não ver como que vai ficar Deixa eu marcar aqui, pão Não, mas me tem É, rapaziada Lembrando que a gente vai reforçar tudo os quadros de novo, tá? Não vai deixar assim o negócio molengo Ah, tá meio molengo, não Tá Até molengo, não Porque cortou tudo, né, mano? Depois que reforçar Já era Caixa aí dentro Caixa a tampa de válvula aí É Uma tampa de válvula aqui, velho É só pra Só pra ter uma noção, mano Vai ter que cortar daqui, ó Já pode eliminar esse bagulho já, ó É, tem que meter a lixadeira Aqui, rapaziada, ó Tem que meter a lixadeira aqui, mano Tá vendo? Ó Que cocô, rapaziada, ó Cê tá doido Eita misericórdia Acabou, ó O piada... Vai, liga e corre aqui Liga e corre, liga e corre Olha os olhos, olha os olhos Cê tá doido Com carinho, com carinho, Cauê Com carinho, Pedrão Com carinho pro Pedrão aí, mano Por favor Ô, louco, mano Aí, Pedrão Onde é que tá ficando o trem? Aí, ó É, tá adaptado o motor de 150 Na POP 110 2018 Pra quem duvida que é 2018 Tá aqui, ó 2018, viu, rapaziada, ó É isso aí, então, mano Vou finalizar o vídeo por aqui Senão vai ficar muito grande o vídeo aqui, mano Vou entrar aqui e fazer os adaptos Com carinho pra mim, ó Olha lá Ó Misericórdia, mano Aí, aí, viu? Eu tô doido, rapaziada Aí Então é isso aí, rapaziada Ó, vamos parar o vídeo por aqui Tá adaptado ali o motor Praticamente adaptado O próximo vídeo a gente já volta Eu acho que é pra funcionar ela já, hein, mano É isso aí, rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau